Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil, na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Obrigado por ter ousado a passar pelas portas do proibido. O grande problema do ser humano, é acreditar apenas no que vê. O que ele vê, que ele pode quantificar, pesar, qualificar, é sua única verdade. Ele não pode pensar que outra ou outras realidades possam existir, pois, tendo ocultado suas faculdades, superiores, apenas as aparências de seu plano ilusório de realidade, são visíveis a seus olhos. Como já dissemos muitas vezes, vocês foram enganados nos tempos antigos, por falsos deuses que se apresentavam como salvadores, e diretores de consciência de sua humanidade. Esses seres sedentos de poder, aproveitando-se de sua tecnologia superior, desejando monopolizar seu mundo, que é particularmente, rico em sua diversidade, trouxeram então aos cumes de suas sociedades, seres reconhecendo sua autoridade com o objetivo de submeter-se, ao desejo de conquistar as várias humanidades dos planetas que eles invadiram. Seu magnífico planeta, joia da criação da fonte, foi para eles um tesouro a ser conquistado. Sua hipocrisia, sua superioridade psíquica condicionaram você a cair na armadilha de sua doutrinação, da qual fluíram todas as aceitações, tornando seu mundo uma gaiola sólida na qual suas consciências, estavam e ainda estão para muitos deles trancados em uma visão turva. No entanto, tudo tem apenas uma vez, já que você gosta de contar assim. É sobre esse ritmo que o Criador e os Mestres Ascensos, concedem a todas as criações para que saiam do sono, e encontrem a multiplicidade de, suas qualidades superiores. Para a fonte criadora, tudo está no momento presente de sua grande consciência ilimitada e eterna. Seu realinhamento à força de amor dele, existe em seu pensamento criativo e aguarda sua vontade de manifestá-lo, profundamente dentro de você, para que reverbere fora de você, criando instantaneamente um mundo de luz alinhado nas frequências mais altas. Só você vive essa, ilusão de afastamento, pois sua mente ensinada pelas forças involutivas, não podia até agora considerar outras realidades. Agora chegou aquele momento de despertar. A de perder sua cegueira, de abrir amplamente seu olhar interior, para que os multiversos que o cercam sejam revelados. Era uma porta difícil de abrir, a agenda em suas dobradiças enferrujadas, imobilizada em seu fechamento opaco é, perturbador, pois o que podia se esconder ou se revelar além dela, era ensinado a você como inacessível, inexistente, perigoso até você mergulhar nela. Piores infernos, medo bem inculcado sendo mestre de suas vidas, apenas alguns mestres de liberdade e amor, tendo atravessado com fé e coragem, tentaram, com risco de suas vidas, trazer-vos liberdade e alegria, revelando-se tão logo, a porta de seus corações se abre revelando suas maravilhas. A escolha é individual embora atuando no coletivo, por efeito de vaso comunicante. Muitos, infelizmente, sempre permanecerão nas garras do medo, no não desejo de evolução interior, no antigo funcionamento, chamando até os bravos despertos de lunáticos perigosos. Foi tão recentemente em seu mundo onde os aventureiros do amor, da fraternidade, tendo, em seus corações a compreensão do plano de confinamento, encontraram a força para sair da jaula descobrindo no centro de si mesmos, a liberdade de escolha. Não é o que se deve chamar de coragem, mas revelação interior, esta última resultante da longa maturação ou mutação que conduz à abertura do coração, fazendo com que tudo que estava na sombra da consciência suba à luz, para ser purificado é, sobretudo exposta ao sol da primeira verdade, a do amor. Uma vez que esse conhecimento interior é alcançado, qualquer manipulação ou medo não pode mais alcançá-lo. Você olha para eles como marionetes se movendo, sem efeito sobre você. Seus esforços atuais para fazer as pessoas acreditarem na continuidade de seu poder, revelam sua fragilidade. Seu poder alimentado pelas sombras não pode existir à medida que mais e mais luz desce sobre seu plano. A agitação de involução resulta em revelar o poder dessa luz, por mais longa que seja suprimida pela magia da sombra. Isso foi acentuado pelo seu envio. Portanto, sempre age sobre aqueles de vocês, que aceitam ou desconhecem sua própria escravidão. Nada pode parar esta progressão interior, que conduz ao despertar da humanidade. Entenda que o impacto de reunir os corações dos despertos, ou seja, aqueles de vocês que tiveram a força para sair da ilusão, reforce e ancor a instalação da grande luz superior no plano terrestre. Agradeça a si mesmo por ter ousado, cruzar a porta das proibições. Você, portanto, observa com compaixão isso e aqueles que buscam uma última vez, impedir essa magnífica progressão que conduz à liberação da humanidade. Porque sim, seu coração desperto só pode conceber amor e compaixão por esses seres que são seguidores, voluntariamente ou não, de forças involutivas. São essas energias de transformação que eles não sabem que os perturbam, mas que podem, graças ao seu prodigioso poder, ainda despertar alguns desses seres humanos ou não humanos que atualmente dirigem seu plano. Você ainda não está, ciente da presença furtiva, e não revelada de entidades predatórias, falsos deuses mencionados acima, que lideram a dança macabra por eras. Nós lhes dizemos novamente, seu papel, seu impacto sombrio está se afastando. Seu despertar, auxiliado pelas energias da luz que vem diretamente da fonte criativa, só pode se expandir e fazê-lo cada vez mais rapidamente. Então, observe os eventos atuais sem emoções especiais. Somente a força de seus corações despertos, ligada à intuição vinda de sua consciência superior, resultante de sua coragem de explorar o que até agora lhe parecia inacessível, lhe traz a calma e a serenidade necessárias para o bom andamento do plano. Divino. Paz e amor dentro de você. Enviado por Dominique Fiei. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos, e até a próxima. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz